O jogo começava quente. Aos 4, Cacau faz falta em Regis e Benner acerta uma cabeçada nele. Edmar toma as dores e empurra Luizinho. Aos 9, Cristóvão centra. Regis sai para a defesa e Edmar entra na maldade no goleiro. Serginho vai em cima. O juiz para fazer média expulsa Edmar e também Serginho que sai revoltado. Até os 30 minutos, o Corinthians tinha feito 28 faltas. O América trocava a quantidade pela qualidade. Veja essa falta de nele em Birubiro. Pegou legal. Teve coragem até de pedir desculpa. Aos 45, gol do América. Na cobrança da falta, Ramon ganha na cabeça e a bola sobra para ele mesmo. O diabo chegava ao paraíso. Aos 47, o Corinthians reclama a pênalti de Regis e Ricardo. Mas o juiz inventa uma falta antes de Birubiro em Polacos. Nova confusão. Está difícil para o juiz, mas o juiz ajudando é ficar muito mais difícil. Logo aos 5 minutos do segundo tempo, o Corinthians empata o jogo. Na cobrança do córner, Melo e Regis vacilam e Jatobá faz de cabeça. Era um bom começo para o Corinthians, mas para se classificar, ainda precisava fazer mais 3 gols. O América tentava os contra-ataques, mas a defesa do Corinthians sempre fazia falta antes do lance chegar perto da área. O contra-ataque do América, Renato entra livre e sofre o pênalti. E o juiz nem se liga. O América quase faz. Renato cruza da direita e Luizinho perde o gol sozinho com Carlos. Vacilou, dançou. No lance seguinte, o Corinthians faz o segundo gol. Mais uma vez, Jatobá. Regis nem se mexeu. Renato, de puro cansaço, perde a chance de empatar o jogo. Resultado que seria mais justo. Final, 2x1 Corinthians. O América tem a vantagem de dois empates. Mas no vestiário, existia preocupação pelo jogo contra o São Paulo.